Piloto de parapente fica ferido após colidir contra a paredão. Em Formosa um piloto de parapente, de 41 anos, que não teve a identidade revelada, ficou ferido na tarde desta quarta-feira, primeiro, após colidir contra um paredão nas proximidades da rampa de voo livre, na zona rural de Formosa a 280 km de Goiânia. O homem resgatado pelo corpo de bombeiros apresentava lesão na pernas e foi encaminhado ao hospital municipal da cidade. Testemunhas contaram à corporação que teria ocorrido um problema na decolagem do parapente e, na tentativa de retornar ao ponto inicial, o piloto teria batido contra o paredão. Com a colisão, o homem caiu próximo à área de decolagem. As equipes de resgate encontraram a vítima cerca de 70 metros abaixo da rampa. Para realizar o salvamento, os bombeiros precisaram estabelecer uma linha de cura para garantir acesso à vítima de forma segura. O piloto recebeu os primeiros socorros. Foi imobilizado e içado. Na sequência, já com equipe de resgate em local seguro, a vítima recebeu os demais procedimentos e socorro adequados para a situação. O homem foi encaminhado ao hospital municipal de Formosa. O Mais Goiás tentou contato com a unidade de saúde, mas não foi atendido até a publicação da matéria. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.